Um homem de 37 anos, identificado como Jorge Luiz, foi preso ontem à tarde aqui em Patos, no bairro São Sebastião. Ele que é foragido da justiça. E para dar mais detalhes sobre essa prisão, eu vou conversar com o delegado Afrânio de Brito. Delegado, como é que aconteceu essa prisão desse homem que já era foragido da justiça? Exato. Ontem foi realizada essa prisão. Essa prisão foi em virtude de uma sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas. E ele, então, tinha esse mandado de prisão em aberto? Essa questão, doutor Edson, explica por que ele que fez a parte do inquérito em si. É o seguinte, o cidadão aí pertence a ele, o irmão dele, pertence à facção Ocaide. E na época, no ano 2018, a delegacia de homicídio entorpecente de paz teve informação de que ele recebeu um carregamento de droga. O pessoal fizeram campana e na casa do irmão dele. E aí, quando o Jorge ia saindo da casa com a sacola, ele foi abordado, tentou se evadir e foi preso. Já adentrou na casa dele, que era próximo. Foi preso um tablet de maconha e outras drogas, como cocaína. E aí, em seguida, ele disse que tinha pego com o irmão e foi na casa do irmão. E lá foram pegos 33 tabletes de maconha. Tinha uma irmã também que estava no quintal da casa também confeccionando droga e foi pego também droga com ela. Então, foram mais de 33, com mais uns 34 a 35 tabletes de maconha e outras drogas, como cocaína. E por isso, a delegacia de homicídio entorpecente de paz, na época, no ano 2018, prendeu os três irmãos em flagrantes. E o resultado é que, há poucos dias, também, saiu um mandado de prisão, também, no mesmo sentido, por tráfico de droga, contra o irmão dele. E ele foi preso em desterro de Teixeira. Foi relatado à mídia, que é a imprensa, essa prisão. Ele foi preso em cumprimento a esse mandado de prisão e também um flagrante na cidade de Teixeira por tráfico de droga, que ele estava lá em desterro com droga na casa dele. E aí, ontem, ele foi preso também com esse mandado de prisão? Positivo. Esse cidadão aí, citado pela vossa senhoria, ele foi preso e com a sentença, mostrando aí que o crime não compensa e que a delegacia de homicídio de paz, entorpecente aí, que tem o titular, o doutor Afrani, nós estamos aqui como adjunto. Está atenta a todos esses delitos, às denúncias que nos chegam. Nós estamos sempre fazendo diligência, cumprindo mandado de prisão, efetuando prisões em flagrantes, fazendo operações, diminuindo o índice de homicídio em paz e o tráfico também. Agora, delegado Afrani, ele foi preso ontem e vai ser encaminhado então para o presídio. Exato, ele vai cumprir a pena agora no presídio, Romero Nóbrega, e é importante salientar que isso mostra o trabalho, porque nós costumamos muito aprender em flagrante logo depois do crime. Mas isso mostra que estamos lutando contra o crime, porque esse crime aconteceu há quatro anos atrás e hoje ele está preso e hoje ele vai cumprir a sentença de condenação pelo tráfico de drogas. Está precisando de dinheiro? Na Rápida você consegue sacar seu FGTS de contas ativas e inativas. É muito simples e rápido. Não consulta SPC nem Serasa. Também temos o empréstimo pessoal. Pegue mil e pague apenas setenta e um reais mensais. Confira outros valores. Entre em contato já com uma de nossas atendentes através do WhatsApp. Rápida Soluções, aqui tem a solução pra você!